Fala, galera do canal Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Galera, o seguinte, o tema de hoje é como o sal grosso, usado de maneira errada, pode prejudicar os seus peixes. Primeiro, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de sal grosso na água, a gente está falando de alterar a salinidade da água. Então, quando a gente pega a água do mar, a gente tem ali de 35 a 40 gramas de sal por litro, numa média de 30 a 35 gramas de sal por litro. Numa água salobra, 10 a 15 gramas por litro. Já na água doce, que recebe esse nome, é porque ela é praticamente dissolvida de sal. Beleza? Galera, recado bem rápido, meu curso completo de aquarismo vai encerrar as vagas esse mês. Então, se você ainda não entrou para a nossa turma, essa é a última chance, hein? Não sabemos quando abriremos as vagas novamente. Talvez só em 2022. Aproveitamos que estamos em dezembro e vamos fechar as vagas do curso. Vou deixar um cupom de desconto para você que quer fazer parte da nossa turma. É só inserir o cupom NATAL30 na hora da compra para ganhar um desconto de 30%. Corre! Ó, e vem logo. Fecharemos em breve as vagas. Então, quando a gente vai usar sal no nosso aquário, a gente tem que olhar várias coisas. Primeiro, qual é a minha fauna? Se eu falo de uma fauna amazônica, onde a água é muito mole, e a quantidade de sais na água dissolvida é muito menor do que, por exemplo, num lago Malau e no lago Tanganyika, eu tenho que ter mais cuidado ainda para usar sal grosso. Principalmente se eu tiver peixe de couro. Marcos, o que é um peixe de couro? É aquele peixe desprovido de escama, né? Você tem aí o cascudo, você tem o bagre, você tem jundiá, pirarara, pintado, coridora. Esses peixes são peixes que são desprovidos de escama, e apresentam uma estrutura semelhante a um couro. Então, para esses peixes, quando você tem peixe de couro no seu aquário, você tem que ter muito cuidado em colocar sal no seu aquário. Marcos, qual é o sal que você aconselha a usar? Sal grosso ou sal marinho? Ah, eu não posso usar sal de cozinha? Não. Porque o sal de cozinha, ele tem uma concentração de iodo muito elevada, e isso pode tornar tóxico para o seu peixe. O excesso de iodo na água pode ser tóxico para os seus peixes. Então, muito importante. Tá, Marcos, eu estou vendo aqui que você tem peixes amazônicos. Você usa sal grosso? Uso. Aqui, inclusive, eu tenho coridora e cascudo. E no máximo que eu boto aqui no meu aquário, diariamente, quando eu tiro o ar, quando a água evapora, não, mas quando eu vou fazer uma TPA, eu coloco um grama de sal grosso por litro. Essa concentração de um grama que eu coloco, ela sequer abala os peixes de couro, porque eu tenho aqui, eu não perco. Muito menos os neões, os bandeiras, eles não são prejudicados, tá? O sal grosso na água, ele tem várias aplicações, né? Ele melhora a osmoregulação do peixe, ajuda no combate contra fungo, íctio, até combate contra algumas doenças, protozoários. Só que o sal grosso, ele não tem que ser usado como tratamento, né? A gente pode usar o sal grosso para estar prevenindo alguma coisa ou outra, para tratar com banho de sal, mas a gente tem que entender a dosagem que a gente utiliza, tá? Tem gente que usa sal grosso aleatoriamente, coloca uma quantidade sem saber exatamente o quanto está usando. E quando a gente coloca e deixa a água muito salina, independente do peixe, se for um peixe de água doce, você coloca água com muito sal, além daquela tolerada por ele, acontece um desequilíbrio osmótico. Esse peixe começa a ter que lutar contra a osmolaridade, né? Ao invés de evitar perda e ganho de água por essa concentração errada de sal na água. Então, se você pegar um peixe de água doce e botar na água salgada, ele morre pela diferença de perda e ganho de água. O de água salgada na água doce também. Uma das causas de morte é essa, é o desequilíbrio osmótico. Isso gera um estresse no peixe e ele vai debilitando. Por exemplo, se você botar um peixe de água salgada na água doce, esse peixe tende a morrer inchado, porque ele começa a ganhar muita água e não consegue eliminar esse excesso de água. Já que no ambiente salgado, ele tende a perder água para o meio. Se você botar um peixe de água doce na água salgada, ele morre desidratado. Na água doce, o peixe tende a ganhar água por osmose e aí o rim é adaptado a excretar esse excesso de água. Na água salgada, ele passa a perder água por osmose. E aí ele não tem mecanismo para reter essa água. Então, um dos motivos de morte é esse. Então, se você tem peixe de couro no seu aquário e você quer colocar sal grosso no seu aquário, um grama de sal grosso, até dois gramas. Ah, mas eu não quero arriscar um grama de sal grosso. Eu tenho coridora e tem vários cascudos no meu aquário. Tenho camarão, eu tenho lagosta e eu coloco um grama de sal grosso. Ah, Marcos, a água evaporou. Eu vou completar. Coloco sal? Não. Porque a água evapora, mas o sal fica. Você só vai colocar sal grosso no seu aquário quando você fizer uma TPA. Ah, tirei 10 litros de água. Você também tirou o sal. Vou colocar 10 litros de água. Aí você bota um grama de sal por litro. 10 gramas de sal junto. Então, isso é importante. O peixe de couro, ele desperta uma reação alérgica. Ele começa a se esfregar no substrato, causa uma irritação, uma queimação na própria pele do peixe, né? Naquela estrutura que recobre o corpo dele. Então, isso pode fazer com que ele venha a óbito mais facilmente. E atrapalha mais a troca osmótica. Um peixe de couro do que em peixes que têm escamas, né? Devido a ter um epitério bem fino e tudo mais. Então, é muito importante você saber usar corretamente o sal no seu aquário. Nunca sal que você usa para temperar. Sempre um sal grosso, tá? E o sal marino. Tranquilo? Então, fica a dica aí para quem fica preocupado com o uso de sal. Eu uso no meu aquário com bom senso, com moderação. E a gente tem que saber observar o aquário para saber em que momento eu devo usar, em que momento eu devo usar um banho de sal. Entender que o sal grosso não é milagroso, tá? Mas ele é usado por muitos, inclusive na piscicultura. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, curte aí e compartilha para que mais pessoas alcancem esse vídeo. Tamo junto e misturado e aquarismo sem mistério neles. Fui!